Olá, estamos aqui com o professor Dr. Roberto Ferreira da Rocha, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele tem uma linha de pesquisa muito interessante, que é na área de literatura de língua inglesa. Na verdade, ele é um crítico literário, e ele vai contar pra gente como que é essa relação dessa crítica literária dele com a linguística aplicada. Tudo bem, professor? Tudo bem. O meu doutorado foi feito na área de estudos shakespearianos. A minha pesquisa de doutorado foi sobre três produções contemporâneas de uma peça do William Shakespeare, que se chama Coriolana. Como eu não estava trabalhando somente com o texto de Shakespeare, mas com um outro tipo de texto, que é um texto de múltiplos sistemas semióticos, que é o teatro. Você tem um ator, você tem a iluminação, tem o cenário e tal. E trabalhando também, um outro aspecto da minha pesquisa, trabalhando com... vendo a encenação de um texto clássico, como a interpretação desse texto, no sentido, assim, de uma interpretação nova desse texto. E, tendo colocado como uma das produções, uma produção brasileira, desse texto, e também entrava transmissão cultural e tradução, eu não pude... A minha pesquisa não comportava, nessa época, porque eu terminei essa pesquisa em 2003, defendi em agosto de 2003, ela não comportava uma leitura intrínseca do texto literário. Ela via esse texto muito mais como um discurso, que era produzido por alguém, para alguém, em algum lugar. Então, existia um contexto sócio-histórico, não só, de várias, vamos dizer, em vários aspectos, um contexto literário, um contexto teatral, e um contexto institucional. E mesmo um contexto social. Porque, sendo uma peça política, por exemplo, só para dar uma ideia, eu peguei uma produção brasileira, a produção brasileira foi feita em 1972, final de 72, comecei em 73, na vigência da ditadura militar. Essa produção, ela contava com nomes, como a do Valdo Viana Filho, artistas de esquerda, num momento de censura severíssima, em que eles estavam usando uma peça clássica, que falava de um general que era exilado de sua própria cidade. Bem ao acaso. Bem ao acaso. E também, além disso, essa mesma peça já tinha sido produzida, ela tinha sido primeiro adaptada por um dramaturgo extremamente importante no século XX, que é o Bertolt Brecht, que é o primeiro capítulo de leitura de produções da tese, é a montagem do Berliner Ensemble, sobre o texto do Brecht, que já é uma adaptação do Shakespeare. O nome da peça do Brecht é O Coriolano de Shakespeare. Então, havia uma leitura, de uma certa maneira, da produção brasileira desse texto anterior. Então, terminei essa pesquisa e eu comecei a ver o seguinte, eu comecei a me interessar em pesquisar o seguinte, como é que a literatura circula no mundo contemporâneo. E, para pesquisar isso, eu fiz uma diferença, não fui eu que criei isso, isso vem de um texto de um crítico e semiólogo francês, o Roland Barthes, que se chama Da Obra ao Texto, em que eu faço uma diferenciação entre obra e texto. Então, uma obra, ela pode ter como suporte vários textos. Então, você tem uma peça de teatro que ela pode existir em forma de livro, em forma de uma produção, em forma de um filme, em forma de uma história em quadrinhos, em forma de um livro para criança. Então, todas essas formas, todos esses textos, entre aspas, constituem essa obra, no meu entender. e cada um desses textos é criado dentro de um contexto específico, que não existe fora do próprio texto, que o próprio texto cria, quer dizer, o texto é criado para alguém, por alguém, em certo momento. Ou seja, pura linguagem, pura linguística, interação entre... Aí, as interações são várias. Entre o leitor e uma tradição cultural, entre o leitor e um texto, entre o leitor e um autor, entre o leitor e um editor, um adaptador. E, então, uma série de questões interessantes apareceram daí. Até para a questão que existe um texto original, qual é a hierarquia entre esses textos. E é isso que eu tenho. Agora não estou mais trabalhando com Shakespeare, agora estou trabalhando... Já ampliei bastante, eu saí da área, propriamente, de literatura de língua inglesa. E agora estou fazendo uma pesquisa comparativa entre Tenence Williams, o dramaturgo norte-americano, e o Nelson Rodrigues, um dramaturgo brasileiro, dos filmes que são feitos das obras desses autores. E aí, me metendo na virada sociológica dos estudos de adaptação, que aí se condiciona. Como é que um filme é feito, de que forma, para quem, e aonde? Ou seja, pessoal, a gente tem aqui esse pesquisador na área da literatura, compartilhando conosco na área de linguística aplicada, que é uma área altamente interdisciplinar, que ele acabou de mostrar aqui como que funciona. A gente agradece, professor, a sala está muito satisfeita com a sua pesquisa. E, tendo interesse, entre em contato com o professor para você ver o tanto que a linguística aplicada é interdisciplinar, então. Obrigada, professor. Eu que agradeço. E, tendo interesse, eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E aí